Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira e nós vamos fazer um picanique em família, gente. Quero mostrar para vocês, assim, compartilhar, né? Esse momento com vocês. Agora é a tarde, duas horas da tarde e nós vamos reunir a família no parque aqui da cidade mesmo e eu vou estar mostrando nosso dia, tá? Não esqueça de deixar o like aí, tá bom, gente? Que ajuda bastante. Bom, comprei algumas coisinhas, vou mostrar para vocês que a gente vai levar. Eu comprei dois biscoitos, esse salgadinho aqui que a gente gosta bastante, comprei dois pandangos, ó, dois pandangos, um amendoim, minha esposa gosta muito desse amendoim japonês, eu comprei para ele. Comprei dois sucos, ó, um de pêssego e um de caju, gente, pão para os sanduíches e a minha filha pegou também esse fofuro aqui, gente, tá? Aí compramos presunto, mortadela, queijo, para a gente fazer lá um sanduichinho. Comprei essas coisinhas porque a minha família também vai levar algumas coisas, também já é depois do almoço, é só para fazer um lanchinho mesmo. Bom, gente, a gente passou aqui na loja para comprar uma bola de vôlei para ela, porque ela quer levar para eles brincarem lá, tá? Nós estamos aqui escolhendo a bola. Essa aqui que é o valor, não é? É 24? Não. Valor de vôlei, 24. Aqui, ó, 24 e 29. Todo povo chegou, gente, olha. Agora vamos, já tem uma família esperando lá, agora vamos até lá. Olha o sol, gente. Bom, gente, já chegamos aqui, escolhemos nosso lugar, né? Não tem muita gente e as criançadas correram cada um para um canto, foram brincar, jogar bola, soltar pipa e eu fiquei cuidando aqui da bagunça. Olha aqui para a tia, pode ficar brincando. Ficou a mesa assim, ó, com as coisas que a gente trouxe, ó. Tem esse bolinho aqui com a minha matrícula, tem essas maçã aqui do amor, pão. Então, tá aqui as nossas coisinhas do lanche. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ali tá minha irmã e meu esposo, meu irmão Éder. Gente, eles amam bater papo. Imagina como eles gostam de conversar aqui. Passa tarde, noite, uma delícia, né? Minha mãe já tá ali fazendo os exercícios, meus sobrinhos, estão todos aqui. Lucas, olha o Miguelzinho, Miguelzinho já tá numa felicidade, gente. A Heleninha aqui também entra. Pula aí, Patinha aqui. Pula aí, Patinha, vê. Êêêêêêê. Nossa... Você sabe mesmo, hein? Gabrielzinho soltando pipa Olha a pipa dele ali, gente Os outros aqui jogando bola com a família O outro ali também está soltando pipa Bom, gente, o parque já vai fechar Está dando cinco horas, fecha cinco horas aqui As crianças estão ali terminando de comer Fazer mais um lanchinho E nós já estamos indo Foi um dia muito gostoso aqui no parque Uma tarde, né, gente? Porque a gente veio de tarde As crianças jogou bola, soltou pipa Ai, foi muito gostoso mesmo, tá? Se vocês gostaram também Não esquece de deixar o like Que ajuda bastante aqui no canal E aí, gente Dá tchau, pessoal Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau